Pessoas de 1 a 100 anos decidem quem vai ganhar 250 mil dólares. Mais uma vez, tem 100 pessoas atrás de mim. E eles têm desde 1 ano até 100 anos de idade. E todos eles vão competir por 250 mil dólares. Caramba. Todo mundo pode ir para os cubos. E diferente de todos os vídeos que eu já fiz, são essas 100 pessoas que vão decidir quem merece os 250 mil. Pessoal, pode entrar nos cubos. O desafio oficialmente começou. Eu pergunto a você, você merece 250 mil? Falando sério. Você é uma pessoa boa. Não me elimina. Atenção, pessoal. Na última hora, eu espero que todo mundo tenha tido a chance de ter feito alguns amigos. Porque vocês vão precisar deles. Coloquem os 10 minutos no telão. Nos próximos 10 minutos, eu preciso que 10 de vocês saiam. Eu acabei de chegar. E no final, é responsabilidade de vocês, enquanto grupo, convencer 10 pessoas a sair dos cubos. E se vocês não conseguirem fazer isso, vamos eliminar aleatoriamente 25 pessoas. Boa sorte. Ai. Eu não quero deixar 25 pessoas saírem. Alguém precisa sair daqui. Eu não vou sair. Já conseguiu se aposentar? Você tem que sair. Se você não tem mais que 12 anos, você tem que sair. Já passou um minuto e ninguém saiu. Se 7 pessoas estão para sair agora, eu também saio. Por favor. Por favor. Por favor. Eu não posso sair tão cedo. Por favor, gente. Crianças, vocês podem sair. Cara, isso é muito desesperador. É muito desesperador. Vai se sacrificar pelos outros? Eu não consigo. Vim pra cá pelo prêmio. Gente, pensem no bem maior. 53, sai. Você vai sair daqui? Eu compro um Roblox pra você. Eu prometo. Um já saiu. Um já saiu. E apesar da de 89 ter se sacrificado, a gente ainda precisa de mais 8 pessoas. Mais alguém? Nenhum voluntário? Acho que tinha que ter uma regra pras pessoas mais velhas saírem. Elas têm aposentadoria. Eu tô na faculdade. Tá difícil pra mim. 5, 4, 3, 2, 1. Infelizmente, vocês não conseguiram chegar a um acordo. O que significa que um grupo aleatório de 25 participantes vai ser eliminado agora. E pra garantir que vai ser aleatório, a gente vai usar essa máquina pra escolher os participantes que vamos eliminar um por um. Chandler, pega uma bola de ping-pong. Nosso primeiro eliminado é... Número 18. Ai, que vacio. Não, eu acabei de chegar. O próximo eliminado é... 85. Lembre-se, vocês escolheram isso. 82. Número 80. É, foi mal, amigão. Tudo bem. 99. Relaxa, só faltam umas 19 bolas pra acabar. 12. 24. 22. 19. É, isso é difícil. 29. Foi mal, irmão. Caraca, é uma matança isso, cara. É pior que o Big Brother esse negócio. Eliminado, número 13. Ah. Chandler, olha quantas pessoas você eliminou. Eu sinto muito. A gente perdeu 25 pessoas. Mas pelo menos não fui eu. Eu ainda tô aqui, mas eu acho que não me sinto muito bem. A cada número eu pensava, vou ser eu, vou ser eu, será que eu vou sair hoje? 67 pessoas continuaram meus parabéns. E como sempre, assim que alguém é eliminado, é óbvio que a gente destrói os cubos. Eles fazem um show de destruição, cara. Depois da tensão do último desafio, decidi dar um tempo pra eles se recuperarem. Então eu deixei eles relaxarem um pouco nos cubos, o que acabou sendo mais um desafio pra eles. Olha, se você não quer dormir aqui, você só precisa sair desse cubo. É isso que eu vou fazer. Porque quando começou o segundo dia, tantas pessoas foram eliminadas que já tínhamos chegado a 55 competidores no desafio. Vamos começar mais um dia vendo se vocês conseguem escolher de forma unânime quem deveria ganhar os 250 mil dólares. Se todos vocês escolherem a mesma pessoa, esse participante leva na hora os 250 mil dólares. Mas se pelo menos uma pessoa votar diferente, vamos fazer um desafio e eliminar muita gente. Quem você acha que deveria levar o prêmio? 14. Quem você acha que deveria levar o prêmio? 11. Tá bom. Então, já deu errado. Como vocês não escolheram de forma unânime quem deveria levar o dinheiro, a gente vai fazer o desafio. Agora cada fileira tem que escolher um capitão. E esse capitão vai representar todos os competidores da sua fileira no próximo desafio. Por favor, confiem na pessoa que vocês vão escolher. Vai fazer sentido, mas vamos ser implacáveis. Nos 15 minutos seguintes, cada fileira tentou decidir quem seria o seu capitão. Você quer ser o capitão? Só se você não quiser. Desde que você escolha não sacrificar a gente. Eu jamais faria isso. Qual idade você quer que represente a sua fileira? 30. 30. 30. Deixa comigo. Alguém se voluntaria? Eu posso ir. 64. Por mim pode ser a 64. Quem da sua fileira você quer como capitão? Eu? Eu vim pra cá lutar pela grana e eu vou vencer. Beleza, os capitães foram escolhidos. Gente. Coisas ficam interessantes e um pouco complicadas. Vamos oferecer dinheiro e se algum dos capitães aceitar o dinheiro que a gente oferecer, o capitão e a sua fileira inteira vão ser totalmente eliminados. Hã? Minha primeira oferta é de mil dólares. Aguenta firme, 42. Eu não vou alugar nenhum. Eu não vou eliminar a minha fileira por mil dólares. Eu não vou sair. 14. Por favor, fica. Tá tudo bem. Eu não vou aceitar. Oferta número 2. 5 mil dólares. Não aceita. Se um de vocês decidir sair e eliminar a fileira inteira, eu vou dar 5 mil dólares. Não, 42. Não elimina a gente, 42. Olha só, não vou sair daqui tão cedo. Não aceita, 30. Eu espero que a minha esposa concorde com as minhas decisões. Nossa próxima oferta é de 10 mil dólares. Não aceita. Por 10 mil não vale magoar essas pessoas. Eu gosto mais delas do que dos 10 mil. 20 mil. A gente vai continuar até alguém decidir sair. Não vale a pena. Ai, meu Deus. Não vale a pena. Agora temos 50 mil dólares. Caraca, é muito tentador, cara. É muito tentador. Nesse momento, todos os capitães aguentaram firme. Mas era óbvio que com 50 mil dólares em jogo, alguns capitães estavam mais em dúvida do que outros. Pô, não dá pra decidir, tipo, dividir com o resto da fileira, não, cara? Não aceita, 42. Jesus. Beleza, pessoal, agora sim vai ser divertido. A próxima oferta é... Aqui tem 80, agora tem 90, ainda tem mais. Coloca aí em cima. Meu Deus. A próxima oferta é de 100 mil dólares para o primeiro capitão que decidir sair do cubo. 14, 30, 42, 64 ou o senhor 100. Só preciso que um de vocês cinco saia pra eu te deixar rico. Não, 30! Agora eu tô começando a sentir a pressão. Não, 42! Cara, se eu aceitar isso, a galera vai me odiar muito. Ó, acho que o 30 tá quase aceitando. Não se mexe. Ele tá quase aceitando. Ele vai aceitar! Por favor! Ai, ele vai sair. Eu vou sair. Não, eu não acredito! Eu não acredito! Tá falando sério! 30! Mas que droga! Tô chocada. Mas que vergonha! Que vergonha! Não acredito! Caraca, todo mundo ficou com raiva do cara. Todos os de 20, todos os de 30 foram eliminados. Vocês deviam ter escolhido um capitão melhor pra vocês. Eu não consigo olhar. Eu tenho que pensar no meu filho. Você mentiu, 30! Essa fileira aqui, essa é a fileira que vai conseguir ficar até o final. Todos os de 30 podem sair e todos os de 30 foram eliminados. Eu sinto muito. No que vocês estão pensando agora? Que ele ferrou a gente. Eu só pensei que isso ia ajudar o meu filho por muito, muito tempo. E como já teve traição demais rolando nesse vídeo até agora, os de 40 anos fizeram uma aliança pra evitar que qualquer um desista, não importa o que aconteça. Acabamos de fazer uma aliança. Temos oito pessoas. E chegou a hora de novo. Todo mundo pode votar e ver se consegue decidir um vencedor. E como de costume, eles não concordaram. Então vamos fazer um desafio e eliminar mais gente. Eu já volto. O próximo desafio envolve uma roleta que tem todas as idades dos participantes que restaram. Vamos lá, Chandler. Pode girar. No momento tem 36 pessoas no jogo. E a gente vai girar a roleta até eliminar 16 de vocês nesse desafio. Chegando ao número final de 20 participantes. Tá legal, 67, eu tô indo pra aí. Enquanto eu vou andando até o cubo dele... Chandler, gira de novo. Essa roleta vai parar na idade de outra pessoa. E quando ela parar, você vai ter que decidir se você vai eliminar ou não essa pessoa. 55. O desafio é simples. 67, você pode escolher se o 55 vai ser eliminado ou se continua no jogo. Antes de decidir, acho que é justo o 55 poder se defender. Obrigado, pessoal. Isso foi muito bom. Boa sorte, gente. Peraí, não quer pedir por favor pra não ser eliminado? Não, não. Se eu estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. Acho que ele tá de boa se você eliminar ele. Ah, a escolha é dele. Nossa, ok. Alguém tem que sair. Então, vai querer eliminar ele? Vou. Tá bom, então a decisão foi tomada. Tá legal. Foi mal, irmão? Tá tudo bem. Chandler, gira a roleta. Bom, ele me deu o passe livre para eliminá-lo. Essa foi bem tranquila. As outras também devem ser de boa, né? Uh, 47. Agora a gente vai dar a ela a chance de falar com você antes de tomar a decisão. Escolha com carinho. Eu adoraria ficar. Eu não quero sair. Qual é a sua decisão? Ela vai ficar. Você sobreviveu. E como ela não foi eliminada, agora é ela que decide quem fica e quem sai. Tecnicamente, você pode eliminar as próximas 15 pessoas e ficar segura, sem risco de eliminação. Mas seria muito cruel. Seria mesmo. É muito cruel. Imagina a cabeça da pessoa que vai fazer essa escolha. 43. Adoraria continuar no time, mas no final, a decisão é sua. A gente vai continuar juntas. A 43. Te amo, garota. A aliança dos 40 estava determinada a continuar unida. Sabe o que isso significa? Agora você está no comando. Você é uma pessoa de sorte. Chandler, tira a roleta. 66. Beleza? Ela está bem ali? 43. Eu sei que é uma decisão difícil para você, mas eu gostaria de ficar. Oh, e agora eu vou chorar. Se você deixá-la ficar, ela fica no comando. Bom. Você decide. 66. Você é muito gentil e foi um prazer conhecer você. É. Nesse jogo, estamos tentando ficar juntos e eu gostei de você, mas infelizmente, você está eliminada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Está tudo bem? Obrigada. Eu sinto muito. Obrigado por vir, 66. Ai, que cruel. Fiquei mal por ela. Estou orgulhoso de você. Com a influência do 42 na 43... Precisamos ter o controle ou vamos ser eliminados. Isso é guerra. Sim. Ninguém fora dos 40 estava seguro. 57. Você nem conhece o 57. 57, você está eliminado. Gente, fica de olho nos dias 50, porque eles vão cobrar isso. 65. Ah, sou eu. Isso é do jogo. Eu sinto muito. Você também está eliminada. Caraca, ela está eliminando todo mundo. Tirar a 65 do jogo. Eu sei que isso é de partir o coração. Eu sei disso. Mas não podemos perder o controle. A 43 sabe que se parar de eliminar as pessoas e perder o controle da roleta, a próxima pessoa pode acabar eliminando um deles. Essa vai ser difícil. Essa é uma decisão muito importante para ela. Toma essa decisão com muita calma. Espera aí. Essa... Essa é a 11? Oi, Dio. Não chora, não. Ainda não acabou. Eu quero que você preste muita atenção em mim. Os próximos segundos vão ser importantes. Eu vou passar o microfone e cabe a você convencer ela a não te eliminar. Entendeu? Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa tão boa que não vai me eliminar. Salve, Dio. Salve, Dio. Salve, Dio. Ai, meu Deus. Aguenta firme. Agora não é hora de ficar emotiva. Beleza? Eu sei. Dio, eu te admiro muito. Você é menina de 11 anos, mais legal que eu já vi. Você tem muita energia e carisma e o seu futuro vai ser incrível. Mas, infelizmente, o seu tempo aqui acabou. Eu sinto muito mesmo. Uma feria. Tá, tudo bem. Todo mundo acabou ficando sem palavras. Pessoal, uma salva de palmas. Eu fiquei tão mal com essa eliminação que eu acabei pedindo pra 11 subir e me ajudar no palco. Palmas pra Dio. Nesse momento, todo mundo fora dos 40 sabia que estava em apoio. Ela vai eliminar todo mundo. Se não está no 40, está fora. E, de novo, eu acho que mais ninguém daqui está seguro. 17. 17? Infelizmente, você está eliminada. Valeu. Amor. Caraca, é crueldade. 16 anos. Então, eu tenho uma bisavó e ela não está muito bem de saúde. Eu sinto muito, mas você também está eliminada. Eu estou muito orgulhoso. Eu estou muito orgulhoso. Acredite se quiser, mas por algum motivo a roleta não parou na aliança dos 40. 52. Você está eliminada. Ai, meu Deus. Até esse momento. Ah. A decisão mais difícil do desafio. Você vai eliminar a si mesma? Pode continuar girando, Jimmy. Tá bem. Pode girar de novo. Você também foi eliminado. Infelizmente, você está eliminado. Ok, 75. Cruel. 62. Até mais. Tirou todo mundo, cara. 62, não quer nem tentar convencer ela. Não, tchau. 62, eu só queria dizer que o seu ronco vai fazer muita falta. O que você falou, Judas. Você tem saudade do seu ronco. Eu não estou brava com você, 43. Agora estou sentindo a sua dor. Mas você é cruel. Eu já sinto a sua falta. Tchau, pessoal. Sem nem deixar a 43 decidir, a 62 saiu do cu. E faltando apenas mais uma eliminação, vamos ver quem vai ser a próxima vítima. Beleza, parou no Feast Balls. Isso significa que todo mundo vai ganhar o melhor chocolate do mundo. O leite crocante é o meu favorito. Hum, crocante. Obrigada, Jimmy. Ah, eu quero provar esse chocolate algum dia, cara. Não esqueça de ir no Walmart e experimentar a nossa nova forma. Enfim. Quando a roleta enfim parou em alguém da Aliança dos 40... 41, eu te amo. E é por isso que eu vou passar pra você. Agora temos alguém novo. Dependendo de onde parar, esse pode ser o último giro. Oh! Muito bem, Sr. Sem. Você tem algo a dizer pra pessoa que está querendo te eliminar? Eu espero que você não me elimine. Eu peço pra você não me tirar daqui. Sr. Sem, eu sinto muito que Deus te abençoe. Eu espero que tudo dê certo pro Senhor. Adiós. Ai, não. Eu entendo a sua resposta e meus parabéns pela sua decisão. Uma salva de palmas pro Sr. Sem. Todo mundo estava de coração partido ao ver o participante mais velho ser eliminado. E como ele era um dos favoritos de todo mundo, eu não podia deixar ele sair sem algum prêmio. Eu vou te dar 20 mil dólares por vir pra cá competir. Obrigado. Gostei de estar com você. Hoje foi cruel. A gente viu muitas pessoas sendo eliminadas. Eu sei que todo mundo deve estar muito triste agora. Especialmente a 43. Eliminado, 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 eliminado. Não precisa falar de números específicos. Como se sente depois do desafio? Eu odeio a aliança dos 40. Eu falo mesmo. Eles dizimaram a minha fileira. Os de 50 não gostam muito de vocês. Porque a gente tirou metade deles. Se eles tivessem um microfone, eles tirariam metade dos nossos. Eu concordo. Moral da história, não confie em ninguém. E depois de deixar os competidores se recuperarem por algumas horas, a gente deixou eles votarem de novo pra ver se eles escolheriam o vencedor. Parece que nenhum de vocês consegue concordar em nada. Tá na hora do próximo desafio. Vai ser intenso. Ótimo. Se vocês olharem pra cá, vocês vão ver 250 mil dólares. Não é pra confundir com os outros 250 mil dólares. E um de vocês pode sair com esse dinheiro nesse momento. O quê? Nossa Senhora. Mas antes de eu falar como, a gente vai vedar todos os cubos. Tragam as cortinas. Ele não quer que a gente fale entre si. Isso é difícil porque somos um time muito forte, então... Isso aumenta muito a disputa nesse jogo. A gente oficialmente vedou todos os 20 cubos. Se somente um de vocês sair voluntariamente e decidir ser eliminado, você vai levar os 250 mil dólares. Mas se mais de uma pessoa se voluntariar pra sair, vocês vão ser eliminados e vão sair sem nada. O tempo começou. Vamos ver se um de vocês ganha os 250 mil dólares. Eu literalmente desisti de 100 mil dólares nesse desafio. Dessa vez, eu vou fazer exatamente o que eu vim fazer. Tô deixando avisado. Eu vou sair do cubo. Então, se quiserem me acompanhar, podemos ser perdedores juntos. Eu acho que eu vou sair. Você vai, 64? Eu vou. Se você for e o 42 também, você fica sem nada. Isso é muito tensa. Estava muito claro que o 42 iria fazer tudo o que ele pudesse pra conseguir levar esse prêmio em dinheiro com ele pra casa. Isso significa que enquanto eles estão decidindo se vão sair ou não dos cubos, eu vou falar pra vocês da Top Troops. A Top Troops é um jogo de celular gratuito onde você luta contra inimigos, conquista territórios e desbloqueia novos personagens. Você tá nesse jogo? É, na verdade, eu ainda vou falar sobre isso. Ah, foi mal. No Top Troops, eu posso treinar o meu próprio exército pra lutar em batalhas épicas gigantes. Mac, esse que você tá vendo é o personagem que fizeram pra mim no Top Troops. Ele é muito bonito. Eu sei, cara. Sou eu no jogo. E nos próximos 14 dias pra testar o meu personagem, eles me deram um desafio de batalha exclusivo. Meu novo personagem pode diminuir o dano dos inimigos. E se você usar no meu desafio, ele fica ainda mais poderoso. Isso é muito legal. Baixe agora o Top Troops usando o link da descrição ou... Me empresta aqui. Escaneie o QR Code na cara do Nolan agora. Por tempo limitado, você ganha um baúdo ou rei e 15 fragmentos por minha conta pra ajudar a desbloquear tropas exclusivas. Tira esse negócio da minha cara. Deixa comigo. Por favor. Ah. Eu tô saindo. Faltam 60 segundos. Só tem uma pessoa do lado de fora. Ele tá saindo com a mesma quantidade de dinheiro do plêmio final. Alguém pode sair com esse dinheiro nesse instante. Se você decidir mesmo sair, você precisa ficar em silêncio. Ninguém desse lado saiu ainda. Por enquanto, o 42 tá saindo com 250 mil dólares. Caraca. 52, estamos firmes? Como uma pedra. O case vai ficar? O case vai ficar. Então tá bom. Não! 3, 2... Ele saiu! Sai agora ou cálice para sempre. 1. O tempo acabou. Vamos ver se alguém ganhou 250 mil dólares. Baixem as cortinas. Baixem as cortinas. Um cara saiu. Dois caras saíram. Se vocês derem uma olhada, vão ver que o 42 foi o único que decidiu sair. Ué? Até... Os últimos dois segundos. Aí alguém lá do outro lado decidiu sair no último instante. Ai, meu Deus. Foi mal, 42. Acontece. Tentei e perdi. Os 40 perderam o líder. Vocês ainda estão no jogo. Lembrem-se disso. Isso é difícil. Vocês dois se arriscaram e não deu certo. Caraca. Eu falei em alto e bom som e você sabia o que ia acontecer. E você acabou falando. Dinheiro. E eu não gosto de você. Acontece. Tá tudo bem. Eu acho que já deu de estresse por hoje. Tentem fazer muitos amigos essa noite. O meu vizinho foi embora. Eu deixei muito, muito claro e falei em alto e bom som. Eu disse pra todo mundo, olha, só vai ter um vencedor nisso. Parecia que ia funcionar. Até os últimos dois segundos. Foi mal. Dois segundos conto. Caraca. Eu deixei minha decisão antes de começar o tempo. E parece que os de 50 não iam esquecer tão rápido o prejuízo que eles tomaram no outro desafio. Gente, fica de olho nos de 50 porque eles vão cobrar isso. E obrigado a Top Troops por tornar esse vídeo realidade. Não esqueça de baixar depois de terminar o vídeo. Até agora, 82 pessoas foram eliminadas desse desafio. Mas a gente não vai desacelerar tão cedo. Bom dia, pessoal. Acham que vão concordar em quem deveria levar os 250 mil? Talvez. É, podem votar nos tablets. Com certeza, todo mundo votou na mesma pessoa. Falando sério, vamos arrumar logo o próximo desafio? Vamos. Tá, beleza. Tá ficando menos unânime agora que temos menos pessoas. Beleza, hora do próximo desafio. Podem trazer as maletas. Nesse momento, todas as pessoas com mais de 40 anos começaram a entender qual seria o próximo desafio. Tem maletas com números na frente, tipo, topa ou não topa? É. Eu acho que isso é topa ou não topa. Isso tá parecendo com topa ou não topa? Fãs do SBT na hora, assim, ó. É muito parecido com o famoso programa de TV, topa ou não topa? E por isso trouxemos o próprio apresentador do programa, Raul Mendel. Errado. Se fosse no Brasil, tinha que trazer o Silvio Santos. E aí, Raul? Todo mundo com mais de 40 anos adora o Raul. Obrigado, pessoal. 14, acho que você não conhece ele. Você me conhece? Pera, eu acho que conheço. Você, por acaso, é um músico? Honra. E se você também tem menos de 40 anos e não viu topa ou não topa, relaxa, eu vou explicar as regras antes do desafio. Se você olhar para as 18 maletas naquele lado, metade diz eliminado e metade diz salvo. Você precisa escolher o número. 14. Faz sentido. Abre essa maleta para mais ninguém, inclusive eu, ver o que tem dentro. Você viu o que tem dentro? Vi. Quem é a próxima pessoa mais jovem aqui? Eu acho que sou eu. Tá legal. Agora eu vou falar com a 41. Agora a 41 tem a opção de roubar a mala do 14 para ela ou escolher aleatoriamente uma das maletas restantes. Vamos ver se eles conseguem ler uns aos outros. Aí, o que tem na maleta número 14? Tá escrito salvo. Eu vou roubar de você. 41, abre. A maleta. Eu adoro ele, ele tá se divertindo. Eu tô mesmo. Isso é muito nostálgico. Abre a maleta. Salvo! Nossa! Por que ele não mentiu e ficou com a maleta? Isso significa que as chances de todo mundo ficaram menores. Tá na hora de escolher outra maleta. Qual número vai ser? 13. 13 da sorte. E agora a próxima participante mais nova, 43. Aí, 14. O que tem na maleta? Tá escrito eliminado. Oh! Eu... Pra ser sincero, nesse momento eu nem sabia se ele tava ou não mentindo. 14, juro de dedinho que não tá escrito salvo. Não tá escrito salvo. Oh! Isso é uma estratégia? É, acho que vou escolher outra maleta hoje. 14. Abre a sua maleta. Tá legal. Eliminado. Ah, não. Eu sinto muito, amigão. E agora, mais uma pessoa eliminada por você. Ela não perde tempo. Até mais, garoto. Você foi ótimo. Obrigado. É, eu queria ser sincero e eu fui. E eu acabei eliminado. Eu acho que eu fiz a coisa certa. Tem 16 maletas. Escolha o número. Eu vou escolher o 3 da sorte. A gente nem precisa de um microfone pra isso. Eles estão lado a lado. A gente ainda tem uma aliança. Pode confiar em mim ou não. Se estiver salva, vou deixar você ficar com a maleta. Você tá salva? Eu não tô salva. Ah, agora eu tenho que tomar uma decisão. Não vou pegar. Tá bom. Ele escolheu não pegar a maleta da 43. Pode abrir pra gente. Se ela estiver mentindo e essa maleta não disser eliminado, os de 40 não vão poder confiar mais uns nos outros e a aliança vai estar quebrada. Oh! Essa aliança é forte. Eu sinto muito, 43. Te amamos, 43. Isso é quase pior do que ser enterrado. Com certeza é pior. Faltam mais 15 maletas e só 8 delas dizem salvo. Vou falar a verdade. Eu tô eliminado. Eu acho que eu vou na sorte. 44. Ele está eliminado. Isso é brutal. Boa sorte, cara. Escolha o número que você quiser. 10. 10. Não deixa ninguém ver. Eu não entrei aqui com dinheiro, mas eu entrei aqui com integridade. Tá escrito salvo. Tá falando a verdade. Você tá tomando a maior decisão da sua vida. Uau. Ele cria suspense. Troca ou não troca? Eu vou pegar. Não tem como voltar atrás. O seu futuro está dentro dessa maleta. Eu não consigo. Não pode abrir. Ela tava falando a verdade. Muito obrigada. Vamos ver se em algum momento ela decide mudar de ideia. O que você quer que ele pense que tem na maleta? Eliminado. Eu acredito e vou deixar você ficar com a maleta. Abre a maleta. Ninguém mentiu sobre a maleta até agora, cara. Apesar da honestidade ter eliminado ela, isso salvou duas pessoas na aliança que ela tinha. Você é honesto, 48? Eu sempre fui honesto contigo, 51. Você sabe disso. Vou facilitar pra você. Tá escrito eliminado. Deixa essa comigo. Troca ou não troca? Eu adorei isso. Lembrando, tem 250 mil em jogo. Escuta, eu não vou trocar. Vamos ver se o 48 tá dizendo a verdade. 3, 2, 1. Ele tava mentindo. Jogou bem. Você jogou muito bem. Agora vocês aprenderam. É assim que se mente, galera. Você chegou ao top 9. Vamos ver se o 51 também consegue. 17, Howard. Tudo bem. A 17 tá vindo aí. Eu vou confiar no que ele disser. Tá escrito eliminado. Troca ou não troca? Não troca. Não troca. Tudo bem. Vamos abrir. Ele foi honesto. 51, você foi eliminado. Isso é péssimo. E logo depois da 54 escapar por pouco, ela acabou escolhendo uma maleta da eliminação. Oi, 54. Eu tô pronto. Eu vou ser sincera com você. Na maleta número 7, tá escrito eliminado. Eu sei que você tá dando uma chance pra eu me salvar, porque você não vai mentir pra mim. É uma decisão difícil. Troca ou não troca? Eu tô sentindo um peso enorme em cima de mim nesse momento. É. Eu troco. Mesmo com ela dizendo que tá escrito eliminado, você vai trocar? É, foi o que eu disse. Sim, eu troco. Ele tá se sacrificando por ela. Acredita nela? É. Eu, eu acredito. Eu quero o melhor pra ela. Quer dizer, eu vou ver os meus netos. Meu Deus! Nossa, essa foi a coisa mais altruísta que eu vi na minha vida. Eu tô vendo que vou tropeçar nesse negócio. Você me deu a escolha mais fácil da minha vida. Deus te abençoe. Se você tem a chance de ajudar alguém, faça a questão de ajudar essa pessoa. E eu ganhei. Eu conheci o Howie Mandel. E quando ela encontrou mais uma maleta da eliminação, ela escolheu ser sincera mais uma vez. Eu vou ser sincera. Tá escrito eliminado. Não, eu não vou trocar. Conforme o jogo chegava ao final, as maletas da salvação estavam acabando. Na minha maleta está escrito salvo. Eu quero trocar. Eu acredito nele. O que foi? Ah, não! O cara mentiu. As duas maletas, a gente não tinha a menor ideia se eles iriam mentir ou falar a verdade. Ficou entre o sessenta e sete e o noventa e seis. Uma diz salvo e a outra diz eliminado. Você quer pegar a maleta ou você quer que o noventa e seis pegue a maleta? Pode ir, noventa e seis. É incrível o senhor estar aqui. Eu espero ter a sua energia quando chegar na idade do senhor. Eu quero estar esquivando no ano que vem. Tudo bem. Qual maleta o senhor quer? O senhor vai abrir e ver a maleta, mas ninguém mais pode olhar. O que tem na maleta, noventa e seis? Eliminado. Meu pai tem noventa e seis anos e ele já mentiu pra caramba. Você quer pegar a última maleta do palco ou roubar a maleta do noventa e seis? Não troca. E como essas são nossas últimas duas maletas, a gente vai aumentar um pouquinho o drama e abrir as duas ao mesmo tempo pra ver quem vai conseguir chegar ao top nove, valendo duzentos e cinquenta mil dólares. Contagem regressiva, três, dois, um. O senhor ficou. Ele ficou. O noventa e seis mentiu. Ainda tô vivo e com saúde. Por isso que ele é a pessoa mais velha que restou no desafio. E com isso, nós chegamos ao top nove. O próximo desafio vai ser mais doido ainda. Agora é pra valer. Somos os nove últimos. Eu planejo vencer esse jogo. Eu tô super nervosa. A Aliança dos 40 ainda tá firme. As emoções estão à flor da pele. Acho que esse jogo vai ficar insano. E quando chegamos ao último dia desse vídeo, a confiança dos participantes, uns nos outros, estava abalada. Bem-vindos a minha humilde residência. Ao seu redor só tem um mar de X vermelhos. Um mar de sangue. Você confia naquelas pessoas do outro lado? Não confio, não. De todas as pessoas que sobraram nesse jogo. Em quem você confia mais? 47. Totalmente. Quando a gente entrou aqui, o mais importante era saber o quão longe a gente iria chegar. E se no final só sobrar nós dois, isso seria incrível. Qual é a sua estratégia? Eu não tenho uma estratégia. Como vocês não concordaram em quem vai levar aquela montanha gigante de dinheiro ali, agora vocês vão escolher quatro pessoas para eliminar da competição. Como vocês vão decidir é simples. Todos vocês vão contar pra todo mundo por que vocês merecem o prêmio em dinheiro. E como grupo, vocês vão ter que decidir qual história merece e qual não merece continuar nesse desafio. Todas as decisões que vocês tomaram durante esse vídeo inteiro trouxeram pra esse momento. Conta como você vai gastar esse dinheiro. Eu tenho um filho que tem algumas necessidades especiais. Nós deixamos tudo no nosso país, nas Filipinas. Eu não tenho nenhum plano de saúde. Eu tenho uma neuropatia terrível. A minha prima tem lupus. Então eu quero ajudar ela. Ela tem três filhos. Gente, é muito difícil. Eu também tenho uma filha autista não verbal que vai fazer sete anos no final do mês. Ela precisa de muita ajuda. E precisamos muito desse dinheiro. Eu tô chorando por todo mundo. Isso parte meu coração. Só queria poder doar meu dinheiro pra todo mundo. Como é que a gente poderia achar que os sonhos e as esperanças de alguém são melhores do que as de outra pessoa? Vou investir o dinheiro por 90 a 120 dias numa plataforma. É muito injusto falar que a caridade de alguém é menos importante do que isso ou aquilo. Não é justo. Quase perdi meu negócio durante a pandemia. Bora votar um de cada vez em quem não vai continuar. Tá bom. Tá legal, vamos começar pelo óbvio. Eu quero dar dinheiro pra minha filha porque eu moro com ela. Ela me aceitou quando eu estava... Passa mais difícil isso fica. Vamos decidir logo e seguir em frente porque isso não vai ser fácil. Agora que vocês ouviram as histórias de cada um, tá na hora de decidirem quem vai ficar e quem vai sair. Eu não sei o que fazer. Vamos começar com a 61. As pessoas lá do outro lado escolheram a 61. Depois de ouvirem a história de todo mundo, tá na hora de ver quem todos vocês escolheram mandar pra casa. Mostrem o resultado. Nossa. Quem foi? 61. Sou eu. Ela é uma encrenqueira e sabe de uma coisa? Já foi tarde. Mais três competidores precisam sair e são vocês que vão decidir. Eu não sei o que eu vou fazer. Dá pra votar no 46 se precisar. Bora votar nele. Eu acho que o 46 não foi muito convincente. Caraca. Vocês já votaram? Tudo bem. Nervoso? Bem nervoso. Eu vou trair minha aliança. Vamos ver o resultado. Todos os votos foram nos de 40. Eu achei que vocês tivessem uma aliança. Cara. Uau. Tá legal. 46. Você foi eliminado. Eu não acredito que isso aconteceu. A aliança inteira dos 40 acabou de implodir. Quem é o próximo? 96. Eu não posso mais fazer isso. Vamos ver o que todos vocês decidiram. Nossa. O 96. Boa sorte e obrigado a todo mundo. Fico feliz por ter participado do vídeo. Tá na hora do último voto. 72. Bora votar nela? Chegou a hora da última eliminação desse desafio. E dessa vez eu vou pedir pra vocês dizerem quem vocês votaram. Em quem você votou? Eu votei na 72. Um voto na 72. Ela é o amor. 72? Em quem você votou? 41. Um voto na 41. Em quem você votou? Eu votei na 72. Então estamos quito em 72. Nossa. Vingativa. Eu votei na 41. Ela tinha mais sonhos e desejos. Eu vou ajudar a minha irmã gêmea a ter uma casa. Do que necessidades. Estão empatadas. Em quem você votou? 72. São três votos na 72 e dois votos na 41. Agora é o voto decisivo. Em quem você votou? 72? Bora votar nela? Eu votei na 72. Significa que a 72 recebeu mais votos. Eu sinto muito. Você está eliminada. Só uma pessoa vai ficar com o dinheiro. Infelizmente a gente sabia que teria que tomar uma decisão difícil. Tá na hora de jogar o jogo. Atenção últimos competidores. Diversas vezes vocês falharam em escolher de forma unânime um vencedor. E agora vocês não têm mais essa escolha. Eu não quero que vocês fiquem tão longe uns dos outros. Ainda mais o 56 ali. Não parece justo. Então rapazes, eu acho que enfim está na hora de revelar a maior reviravolta do vídeo inteiro. Pela primeira vez desde o começo desse vídeo, vocês podem sair dos cubos. Vocês não vão ser eliminados. E agora podem ir até o cubo gigante para o último desafio. Mas eu já estava em um cubo. Como eu falei nesse vídeo inteiro, a decisão de quem vai levar o dinheiro é totalmente de vocês. Então a gente vai marcar uma hora no relógio. E quando ele chegar a zero, quem continuar nesse cubo vai levar os 250 mil dólares. E se por algum motivo tiver mais de uma pessoa... Rapazes, podem vir. Vocês estão vendo que o Mac e o Tarek estão segurando o lança-chão. E eles não vão hesitar em tacar fogo nesse dinheiro todo se eu mandar. O tempo está correndo. Boa sorte. Só um de nós vai sair daqui com o dinheiro. Eu acho que não tem nenhuma pessoa aqui que seja mais importante do que as outras. Amém. Isso vale de um até cem anos. Todo mundo aqui merece o dinheiro. Não tem que merecer, tem que ganhar o dinheiro. E aí? Cara, não dá pra escolher. Se a gente não puder escolher uma pessoa, então a gente precisa dar um jeito de... de escolher. Alguma sugestão? Seria melhor se eles decidissem isso. Alguém deseja ir embora? É uma boa pergunta. Eu achei melhor perguntar isso, porque ninguém ainda tinha perguntado. Uhum. Então, ninguém aqui quer sair. Bom, eu acho que eu estou na desvantagem nesse grupo. Eu não conheço a sua história. Se ela contar a história dela, vão tacar fogo no dinheiro. Mas a minha história sou eu. Minha história é a minha vida. Eu tenho problemas. Ela tem problemas. Eu tenho problemas. A gente não vai compartilhar nada e a gente vai decidir com o que temos agora? Não dá pra compartilhar. Temos 15 minutos. Agora a gente só está perdendo tempo. O tempo está passando. Alguém tem que começar a sair agora. Eu não consigo respirar. Eu vou falar pra vocês. Se eu estivesse nessa situação, eu acho que eu ia ficar até o final mesmo e dane-se. Eu prefiro sair daqui. Não faz isso. Você merece estar aqui como todos nós. Se você não é forte o suficiente pra ficar sentada e dizer que vai ficar, então você não pode pedir pra alguém sair. Isso não é uma briga, tá legal? Isso é a vida. Eu sei o que é. Por acaso eu quero que você saia? Não, eu não quero. Mas não é você que não aguenta e quer sair daqui. Mas eu não vou deixar ela sair daqui. E ponto final. Todos os cinco ainda estão no cubo. Dá pra sentir a tensão. Que tal a gente fazer um ranking? Escreve rápido no papel como funcionaria esse ranking. Funcionaria assim. A ideia do 48 é bem simples. Todo mundo escolhe na ordem quem eles acham que mais merece o dinheiro. E quem aparecer no topo das listas mais vezes vai levar o dinheiro. Seria só um voto e pronto. O ranking funciona assim. Eu gostei dessa ideia. Você quer recolher e contar? É o que eu vou fazer. Pode vir aqui e me mostrar e eu começo a anotar. Pronto, acabamos. Chegaram a uma conclusão? Sim. Quando vocês estiverem prontos, só precisam sair. O 56 ficou em último. 41 e 64 empatados em terceiro. Ai, meu Deus. Vamos lá, garota. Eu preciso de alguém pra me apoiar. E agora a decisão é entre a 47 e o 48, que tiveram a aliança mais forte durante todo esse vídeo desde o primeiro dia. Mas como vocês sabem, só um deles pode levar os 250 mil dólares. Eu fiquei em segundo. A 47 venceu. Eu não acredito. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Parabéns, 47. Você relutou em eliminar outros jogadores. Você construiu a aliança mais forte. Até o último segundo, você lutou pelas pessoas ao seu redor. Mas eu não vou deixar ela sair. E é por isso que 100 pessoas acabaram decidindo que os 250 mil dólares são seus. E relaxa, todos os quatro vão sair daqui com 10 mil dólares. Foi uma experiência incrível. Eu não acredito. 47, a gente tem uma última surpresa pra você. Podem entrar. Esse foi com certeza um dos meus vídeos preferidos. Comenta aqui embaixo se você gostou do formato de vídeos longos. A gente está testando pra se preparar pro reality que vamos lançar na Amazon Prime nesse ano. Mas eu conto mais sobre isso outra hora.